E olha só, vamos começar a nossa rodada de entrevistas? A gente vai conhecer o pesquisador Davi Lago. Ele é um dos autores do livro Um Dia Sem Reclamar. Será que dá? Pra ele tá tudo bem criticar uma situação ou outra. O problema, na verdade, é quando isso vira um vício. Ele explica, aliás, que entender o momento certo pra reclamar pode trazer benefícios à saúde. Olha só. No livro Um Dia Sem Reclamar, eu e o professor Marcelo Galupo procuramos distinguir, separar aquelas que são reivindicações legítimas, lícitas, reclamações que nós fazemos no nosso dia a dia, reclamações que inspiraram os grandes manifestos políticos da história, que inspiraram as mais belas páginas de poesias, poemas de lamento, daquelas reclamações infundadas, daquelas reclamações injustas que muitas vezes nós fazemos por acharmos que ou tudo depende de nós, ou tudo é nosso direito, tudo é nossa conquista, quando as coisas não são por aí. Isso é importante porque nos mostra as razões que temos para não reclamarmos tanto. Por exemplo, do ponto de vista das ciências médicas. É comprovado que há benefícios para a saúde e de quem reclama menos. Três deles. A pessoa dorme melhor. Segundo, a pessoa tem um melhor sistema imunológico. E terceiro, é mais feliz. Há uma menor propensão à depressão e ao estresse. Mas quando nós estudamos também as humanidades, nós aprendemos outro grande benefício de reclamar menos, agradecer mais, que é o fortalecimento dos vínculos de solidariedade. A sociedade é construída com as palavras. As palavras formam o sustentáculo da civilização, das comunidades humanas. Há uma repugnância nas artes, no teatro, nas obras de literatura, nos tratados de filosofia moral. Há uma repugnância ao ingrato, à ingrata, àquela pessoa que vive reclamando de tudo e todos. Como então, carnal, encontrar o equilíbrio entre agradecer, mas também se posicionar caso você esteja numa situação que te faz mal. Não fechar o olho totalmente, nem para o negativo, nem para o positivo. Eu acho que a pessoa que critica constantemente é desagradável, porque ela se torna, de fato, alguém que nós paramos de ouvir, porque sabe que sempre virá algo negativo. Mas eu tenho que cuidar só com a fórmula de que agradecer o tempo todo se torna uma questão mágica também. Nossa, eu tomei essa água aqui, água abençoada, que bom que eu tenho esse óculos. É tão cansativo isso quanto a pessoa que... Então, reclamar de coisas importantes como crítica para que elas possam ser mudadas, incluir-se. Ou seja, o que eu posso fazer para que isso também melhore? Cobrar de quem foi eleito. Isso não é reclamação, isso é cidadania. Porque eu também posso imaginar que eu quero uma pessoa positiva, porque é mais fácil dominar uma pessoa otimista e positiva do que uma pessoa crítica. Ser crítico com o Estado, ser crítico com as autoridades, que vivem do nosso dinheiro e pelo nosso voto. Exigir que as coisas sejam feitas e bem feitas. Ou seja, que uma aula seja bem dada, que um serviço médico seja bem prestado. Isso é muito bom. A reclamação, pura e simples, concordando inteiramente com o que o nosso convidado disse, é muito desagradável. Agora, o que faz uma reclamação virar uma crítica? É a inclusão. O que eu posso fazer? E elogiar aquilo que é elogiável. E não apenas por uma síndrome mágica de ficar dizendo a todo instante. Em todo caso, dica de retórica. Atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. Um velho princípio romano. Eu acho importante essa fala do canal. Eu diria que a gente precisa pensar no nosso objetivo. O que a gente quer atingir com aquele comportamento? Então, pensando na crítica, a gente está fazendo aquilo para afirmar a nossa superioridade em relação à outra pessoa? E se for assim, estrategicamente, é bom afirmar a sua superioridade sobre a outra pessoa se o que você precisa, por exemplo, é persuadir esse outro indivíduo a adotar um comportamento que você considera o mais adequado? Será que é assim que você vai conseguir atingir o seu objetivo? Porque aí é uma má estratégia, percebe? Se você quer convencer a pessoa porque você acha que ela está fazendo uma atividade de um jeito que você não concorda e você faz a crítica com pouca estratégia, você pode ter um resultado diferente daquilo que você pretende. Então, acho que você precisa se conhecer o suficiente para saber o que você quer com aquilo, porque pode ser só uma manifestação de vaidade. Depois, o Karnal fala de criticar aquilo que é criticável e pensando numa crítica como possibilidade de aperfeiçoamento. Acho que quando você trabalha a crítica como possibilidade de aperfeiçoamento, você também passa a receber melhor crítica, porque você vê nisso a chance de crescer. E essa coisa da gente tentar não reclamar tanto, então adotar uma postura de gratidão, de reconhecer as coisas boas que acontecem no nosso dia, eu acho que tem a ver com a construção de um círculo virtuoso em vez de um círculo vicioso, que é como é que eu posso, a partir de uma observação direcionada para aquilo que eu tenho de bom na vida, não me deixar levar por esse mar, esse ambiente de negatividade, que às vezes nos é imposto pela dinâmica da nossa sociedade. Ser negativo é considerado ser mais realista, embora isso seja uma mentira, não é assim que as coisas funcionam, tem muito realismo no otimismo desde que ele se desenvolva com estratégia, e tem também a questão de que a gente opera sobre o viés de disponibilidade, então a gente vê mais notícias negativas, porque elas geram mais engajamento, e a gente acha que tem mais coisas ruins. Também tem uma questão de adaptação, a gente precisa se reconhecer e ameaça. Mas aí, deliberadamente, tentar desviar daquilo que foi a adaptação de perceber a ameaça para direcionar o nosso comportamento para esse círculo virtuoso. Como é que eu posso fazer para que eu tenha mais disposição para encarar a vida? E aí, talvez, as palavras tenham poder nesse sentido, não é que você vai falar que o teto vai cair e o teto de fato vai cair, mas ao adotar uma postura de mais gratidão em relação à vida, uma postura mais otimista, uma postura mais positiva, você altera quais os hormônios que vão ser, enfim, secretados no seu organismo e a partir daí você pode ter uma vida com mais disposição, mais empatia, porque você se preocupa com o sentimento do outro. Então, acho que nesse sentido dá para falar que tem poder sim.